Música Do outro lado do rio estava eu a namorar Com a menina tão linda com quem eu queria casar Com quem eu queria casar, com quem eu queria casar Do outro lado do rio estava eu a namorar Olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho Olha o estudo, olha o erro, eu quero ganhar no maio Olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho Com quem eu queria casar, com quem eu queria casar Do outro lado do rio estava eu a namorar Com quem eu queria casar, com quem eu queria casar Com quem eu queria casar, com quem eu queria casar Olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho Música 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 Música